E por falar em operação, operação de segurança preventiva em Governador Valadares. Equipes do Tático Móvel, com apoio do helicóptero Pegasus, atuaram em uma varredura por terra e pelo ar na região do bairro Santa Rita. A ação acontecia no início da tarde de hoje para prender um suspeito de roubar um entregador de pizza. Na casa, a polícia militar encontrou entorpecentes e o suspeito conseguiu fugir, acionando assim o aparato operacional. A polícia já identificou o homem e continua em rastreamento preventivo no bairro em Governador Valadares. O cabo Michel Guidini falou com a imprensa. Nesse ano, esse fato ocorrido na noite passada, recebemos informações que o indivíduo estava omiseado em uma casa no bairro Santa Rita. Diante das informações, chegamos no local onde avistamos o mesmo, onde o mesmo empreendeu fuga, deixando para trás, dentro de sua residência, diversas drogas envolvidas de cocaína, de crack, maconha. E, em seguida, tentamos fazer o rastreamento para capturar o mesmo, onde foi solicitado o apoio da aeronave Pegasus, equipe tático móvel e viatura do setor ali, onde não temos sucesso na captura do mesmo. Estamos em dirigência para ver se conseguimos capturá-lo. E, diante de tão, foi feita a apreensão desses materiais e conduzida aqui a delegacia. Contamos sempre com o apoio da população, elas mesmo podem ligar para o 190 ou o 181, que será preservado as suas integridades, os seus dados, e contamos sempre com a sociedade para obter um sucesso.